Vem pro NA21? Eu acho que não. Eu acho que não. A conta que vem pro NA21 vai ser a conta que ele vai comprar, 400k+, tá ligado? Aquele que é trazer pra cá é a conta 400k+. A Arbalista, eu acho que ela vai ficar no EU ainda. Eu acho que ela vai bater na Eternus lá no 24, no EU 24. Eu acho que ele vai ter ela lá pra bater na Eternus lá e vai desembalar a conta de 400k pra bater na Eternus aqui. Entendeu? Desembalar sim, né? Vai vender a Demonheta e comprar. Isso é achismo, meu. Eu acho que nem tem conta, mano. Apesar que a Arbalista que eu falei que tá top ainda tá lá ainda, ó. Tá, mas eu acho essa Arbalista muito top. Só que eu acho que ela tá cara, 15k. Ela tem mais de 400k aqui. O cara subiu com o deck errado, tá vendo? Eu não vi os... o bag dela. Tem 4 mais 10. Quase pronta pra fazer uma reforja. Não tem muito recurso não, mano. Caralho. 89 de ataque físico, 38 de crítico. Precisão e crítico e dano de esmagamento. Caralho. 124 de crítico. 124 de avacrítico. 44 de redução de esmagamento e 44 de dano de esmagamento. Porra, mano. Espectro do satanás. Porra, ruído, tá? Foi aspecto de destruição dele. De destruição. Mais 3 aqui. Aqui tem 1 de crítico, evasão e dano crítico. Usável. Crítico, dano crítico, usável. Crítico, evasão, de crítico, dano de esmagamento e dano crítico. Boa. Evasão. Nossa, 124 de avacrítico com dano crítico. Aí trollou, hein? Evasão, crítico, dano crítico. Essa tá boa. Dano crítico, crítico, com dano crítico. A carmezinha em T2. 3 chiquete. 3, 4, 3. A continha tá boa, mano. Tem umas pedras boas, viu? Se ele comprar essa conta 400k e ter lá pra cá, aí acabou a mamada dos caras aqui, tá ligado? Esses caras que tão aí mamando Raiz, Inhauron, Migiwara, não vai poder mais mamar. Vai ter que dividir. E quem diz que Migi tá mamando? Só os famosos de pique braça. É, eu sei, mas aí esses caras aí vão ficar meio fodidos. Eu vejo só o Raiz e Inhauron pegando as coisas aqui, né? Acho que a rotação da vez é o Raiz e o Inhauron. Falar que Migiwara não mama, não conhece a história. Não, mas agora, atualmente ele não tá não. Tarde, Guaidinha, tarde. Não, agora ele não tá mamando, porque ele mamou muito. Mas isso aí não tenha dúvidas. Mas agora ele tá parado. Tá tornando mais fast-tela Rivotril que pegar outra conta? Talvez seja. Mas é porque ele quer comprar uma conta 400k a mais, né? Ganhar a junja da manhã, sim. Primeiro horário já foi nosso. Mas é porque o que acontece? O Rivotril, ele vai lutar outra luta, tá ligado? Ele não precisa lutar outra luta. Ele quer bater até fazer os caras mover boneco, eu acho. Rivotril não é difícil de calterar. É um boneco forte, é. Mas é 370k, né? Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real. Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrowse auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo seu pacotinho com desconto.